Emiliano Martini sai bem do Jonathan Cadeira, ele fica com a bola atrás Marlon, perto da linha de fundo, entregou para Emiliano, Emiliano de novo para o Marlon, lindamente o América vai saindo mais acopasse, Marlon vai acopasse, Lucignano entrado na área, bateu para o gol! No Cigano, do São Paulo! No erro de saída de bola do Comedio, do Cigano! No erro! Recupera a bola para o São Paulo, e sente o Bonobins! O América estava pressionado perto da sua linha de fundo, Marlon lateral esquerdo, tabelou duas vezes, com o gol de Emiliano Martini, aí se encontrou demais o Marlon, caçador de emoção! Erra um passe perto da área do América, Lucignano recebe, puxa da direita, vem para a meia, com a perna esquerda ele bate! A bola desfinga no meio do caminho, me engano o goleiro Matheus Cabiquinho, olha que entra no canto esquerdo do goleiro do Comedio! Na frente o São Paulo! Agora 21 minutos jogados no primeiro tempo e o placar no Borubins! Luciano desbloqueia a defesa do Comedio, o São Paulo! E aí